A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou nesta manhã a Operação Lictus, destinada a apurar fraudes em dispensas de licitações, peculato, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Cerca de 50 policiais federais, além de auditores da Controladoria-Geral da União, estão cumprindo 10 mandatos de busca e apreensão nos municípios de Natal, no Rio Grande do Norte, Mossoró, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba e Bahia, também na Paraíba, além de duas medidas cautelares de afastamento do cargo público, ordens expedidas pela 14ª Vara Federal, sessão judiciária no Rio Grande do Norte. A operação decorre de inquérito policial instaurado em setembro de 2020, com base em auditoria da Controladoria-Geral da União, que identificou direcionamento da contratação de empresa para fornecimento de leitos de UTI para o Hospital Coronel Pedro Germano, ausência da capacidade técnica e operacional da empresa contratada, indícios de desvios. Com a investigação policial, que também contou com a participação da Receita Federal, restou demonstrada a existência de uma associação criminosa que direcionou duas contratações de leitos de UTI, no Hospital Coronel Pedro Germano e no Hospital João Machado, tendo por objetivo o desvio de recursos públicos federais destinados ao tratamento da Covid-19, que foram repassados ao estado do Rio Grande do Norte. Com essa finalidade, seja direcionando os termos de referência das despesas, seja posicionando indevidamente pelo pagamento em favor da contratada, a despeito do não cumprimento dos termos pactuados e da prestação de serviço deficiente que chegou a colocar em risco a vida de pacientes internados, parte do grupo atuou infiltrada na própria Secretaria de Saúde do estado do Rio Grande do Norte, razão pela qual a Justiça Federal determinou o afastamento de duas pessoas de cargos na secretaria. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, por fraudes nas duas dispensas de licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, e se condenados poderão cumprir penas superiores a 10 anos de reclusão. Sobre o nome da operação, trata-se de referência ao objeto de investigação, leito, lectus em latim, de hospital.